Eu vou trazer agora uma matéria produzida aqui pelo nosso repórter Michael Rios e o nosso cinegrafista Márcio Chaves. Eles conversaram com o árbitro itapagense, meu amigo Gilberto Júnior. Gilberto Júnior vai estar atuando, e aí é um feito histórico, porque é a primeira vez na história que o município de Itapajé vai ter um árbitro atuando no campeonato brasileiro principal de futsal. Inclusive ele vai estar atuando amanhã no jogo do Ceará, amanhã quinta-feira, dia 16. E para dar destaque, evidenciar exatamente esse itapagense que consegue, graças aos seus esforços, esse feito importante de estar exatamente no quadro principal do futsal, da arbitragem do futsal nacional e atuando exatamente numa competição nacional, a nossa equipe de reportagem conversou com ele até para falar um pouquinho de todo esse processo de preparação, de expectativa exatamente de estar atuando e leva, obviamente, o nome de Itapajé numa competição tão importante. Vamos conferir. Terá início nesta quinta-feira o Campeonato Brasileiro de Futsal. A competição nacional reúne clubes de futebol de salão de todo o Brasil. Teremos Itapajé participando também, mas não de um lado nem de outro, mas sim no centro do campo comandando as partidas. Porque ninguém mais, ninguém menos, de que um árbitro itapagense vai estar também conduzindo jogos desse campeonato. É ele, o itapagense Gilberto Júnior, que foi escalado e fará parte do time de arbitragem desse campeonato de nível nacional. Chega para cá, Gilberto Júnior. Este é o itapagense que vai representar o nosso município e o nosso Ceará no time de arbitragem dessa competição. Gilberto, boa tarde. Boa tarde, Michael, e boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Como é que estão as suas expectativas para a estreia como árbitro dessa tão importante competição que é o Campeonato Brasileiro de Futsal? Michael, a gente está com as expectativas lá em cima. Sabemos que vai ser uma competição de grande nível, transmitida pela Band, transmitida também por outros streamings. A gente sabe da importância, da relevância que tem essa competição. É uma competição que vai ter os times de camisa, não só aqui do Ceará, mas também de todo o Nordeste, do Paraná. E aqui do Ceará nós temos a equipe do Fortaleza, temos a equipe do Ceará, na qual eu estarei trabalhando na próxima quinta-feira. É uma competição realmente muito difícil. Temos representantes de todo o país e a gente pretende fazer um grande trabalho nessa competição. E como se deu a preparação para você estar hoje entre os árbitros do Campeonato Brasileiro de Futebol de Salão? Quais foram as etapas, que campeonatos ou competições você teve que participar para galgar este espaço hoje, que lhe é conferido estar entre os árbitros de uma competição nacional? Na verdade, teve início lá em 2016, quando eu fiz o curso juntamente com outro companheiro daqui do Itapajé. Foi bastante difícil, fomos os percussores na cidade. Realmente nunca ninguém tinha ido atrás do futebol de salame. A gente foi lá, fez o curso, muita dificuldade. Inclusive o Clésio foi o meu padrinho de formação. Então foi um cara que também acreditou em mim, no meu trabalho. E aí durante esses anos a gente entrou no quadro da federação local e foi trabalhando nos jogos. Foi recebendo as oportunidades, recebendo as oportunidades. E aí em 2020 eu fiquei como aspirante ao quadro nacional. Em 2021 consegui, fui apenas, fui o primeiro árbitro do interior a estar no quadro nacional. E aí eu consegui também dentro do quadro nacional trabalhar em outras competições nacionais. Já fiz final de Taça Brasil, já conheci pelo menos sete estados. Por conta da arbitragem, então eu sou muito grato a tudo que o futsal me promoveu. Mas realmente foi uma luta muito grande. E hoje, graças ao meu trabalho, à minha dedicação. Para quem me conhece sabe que eu treino todos os dias, eu estudo muito. Eu me preparo realmente, a preparação não apenas física, mas a preparação técnica, psicológica. Para trabalhar nos jogos e ser ali o intermediador de reações. Sabemos, como você falou, nós estamos no centro. Então, nós procuramos ser despercebidos durante toda a partida. Então, esse é o nosso intuito principal. Gilberto, e como se dá a preparação para chegar no nível que você está em relação à preparação física, à psicológica? Você tem algum acompanhamento? Onde você treina? Pronto, para quem não sabe, eu acho que, como eu vou voltar a frisar, né? Para quem me conhece sabe que eu já fui um ex-gordinho, né? Eu pesei aí pouco mais de 109 quilos, né? Hoje eu estou com 84. Então, assim, eu tive uma preparação mesmo, a priori, sozinho, né? Eu resolvi mudar essa chave. Aí, depois, eu procurei alguns profissionais. Eu também sou árbitro do futebol de campo, né? Profissional. Tive, inclusive, nesse ano, duas atuações no profissional. Então, na federação de futebol de campo, a gente tem um acompanhamento com o nutricionista. Temos o preparador físico e, na questão do futsal, a gente tem mais é que buscar realmente, né? Esses trabalhos, essa preparação. E eu fiz tudo isso sozinho e faço sozinho para que eu tenha isso nas partidas, não venha a sofrer interferências devido à parte física e também devido à parte técnica. Quando vai ser a sua estreia em um primeiro jogo oficial desse campeonato? Bom, está a estreia, né? Não só a minha, mas a estreia também aqui do brasileiro no estado do Ceará. Vai ser agora quinta-feira, dia 16, às 20 horas, né? Lá na quadra do Ginásio Vozão. Vai ser Ceará contra o Paraná. Ceará Sporting Clube contra o Chopinzinho, que é uma equipe muito tradicional, né? É uma equipe realmente aí de jovens promessas. Inclusive, tem atletas do Ceará no Chopinzinho. Então, acredito que vai ser uma grande partida. Bom, sua mensagem para quem assiste nesse momento e que também, claro, vai lhe aguardar. Vai aguardar essa sua estreia nessa competição como árbitro. Cara, agradecer a toda a equipe, né? Agradecer ao Classic, como eu falei, foi um cara que me acompanhou no início. Um cara que realmente sabe da minha dedicação. E eu agradeço também a minha família. Não é fácil, Maicon, ser esposo. Não é fácil ser mãe de árbitro, né? A gente sabe as dificuldades. Então, eu agradeço também a todo mundo que tosse, que vai no meu privado, que parabeniza, né? E que sabe que as lutas de um árbitro e que realmente ele chega para... O árbitro, ele é sim uma peça principal, mas ele não quer ser o autor principal da peça. Porque a gente sabe que quanto menos é se falar do árbitro, é um sinal de que ele fez um bom trabalho. Eu conversei com o Gilberto Júnior, que estreia no Campeonato Brasileiro de Futsal como árbitro nessa competição. Com imagens de Márcio Chaves, repórter Maicon Rios para o Jornal Integração. 12 horas e mais 17 minutos. 12 e 17. Parabéns aí ao Gilberto, né? Boa sorte nessa atuação, né? É um feito histórico, realmente. E é importante que a gente dê destaque a isso. Principalmente que no contexto de esporte, nesses últimos anos, principalmente, nesse ano atual em especial, nós estamos realmente numa situação muito delicada. A nível local, no sentido de investimentos. A nível de futebol profissional já tem muito tempo, que realmente nós estamos totalmente apagados. E aí quando você vê exatamente um jovem itapagense que com todo aí o seu esforço, a sua dedicação, consegue exatamente galgar um espaço tão importante, né? É exatamente motivo, obviamente, de Itapajé com certeza se orgulhar. O Gilberto hoje faz parte, portanto, do quadro de arbitragem da Confederação Brasileira de Futsal e vai estar como árbitro principal nesse jogo do Campeonato Brasileiro de Futsal, o jogo do Ceará, que vai acontecer exatamente amanhã, quinta-feira.